E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos com mais um Speed Painting. E como vocês viram no vídeo anterior, eu tinha feito uma experiência, alguns testes com Gigi Cera Cordis. E, como todo vídeo, posterior, eu acabo fazendo um desenho utilizando esse mesmo giz para ver se é possível ou não estar pintando com ele, tá bom? Então, aqui eu tenho um Speed Painting. No caso aqui, eu estou até trazendo para vocês alguns materiais que eu adquiri, além deles, que é o lápis dermatográfico, que no caso eu comprei da Pelican, tá? Ele vem escrito como marcador de cera. Então, eu acabei comprando um preto, um vermelho, tá? E da Mitsubishi eu comprei um marrom e um branco, tá bom? Tem outras cores também, tá, gente? Eu vi rosa, eu vi verde, mas eu quis trazer esses que a gente acaba usando mais nos detalhes. Pode ser que, com o tempo, eu compre os outros, tá bom? E aí, eu trago aqui para vocês. Então, eu queria estar trazendo isso para vocês. E, como todo lápis dermatográfico, o modo de apontar ele é puxando uma cordinha, tá? Você vai puxando e depois você vai meio que descascar esse lápis, tá? E, claro, você pode apontar a pontinha para deixar mais a pontinha, tá? E também afiar no papel para ele continuar com uma pontinha, tá bom? Então, aqui no caso, eu fiz esse pássaro, tá? Eu peguei do Pinterest e tentei ver mais ou menos de onde é, mas, gente, no Pinterest foi que eu achei a referência, tá bom? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é o que importa é a pintura em si, tá bom? Então, no caso, esses giz de cera são 12 cores, tá bom? Eu não conhecia, comprei na loja de um real, tá? Loja de um real, carinhosamente chamado por nós, né? Que é a partir de... E ele custou seis reais, reais, tá bom? Os lápis dermatográfico de 10 a 15 reais, tá? Dez e pouco sendo o Mitsubishi... Não! Dez e pouco sendo o da Pelican e 15 reais sendo o da Mitsubishi, tá bom? Então, assim, se você achar em alguma papelaria, algum lugar perto de você, beleza! Senão, você pode adquirir ele através de sites, né? Faça a sua pesquisa, da onde é melhor custo-benefício, tá bom? Eu acho legal porque ele ajuda muito, gente, na parte de detalhes. Por exemplo, o pássaro tem o olhinho, tem o biquinho, então ele acaba ajudando. E eu queria estar trazendo essas outras cores pra ver como seria. Eu, de fato, eu gostei desse giz, né? Ele, apesar de baratinho, ele tem alguns... Assim, satura um pouquinho e tal. Eu gostei que eu achei ele bem mole, tanto que algumas vezes quebraram alguns gizes, tá? De tão mole, ele lembra mesmo um giz pastel oleoso. Então, se você... Não sei se na sua cidade ou no seu bairro tiver, eu acho que é uma marca nova, tá bom? No site só tem o giz de cera e massinha de modelar, né? E eu gostei bastante. Se tivesse um pouco mais de pigmento nos outros, seria um dos meus gizes preferidos. Apesar de que tá no meio, viu, gente? Ele é baratinho e o efeito que ele dá é bem legal, tá? Não achei dificuldade em estar ali mesclando as cores, tá bom? Então, pra esse tipo de pintura, esse giz é até bom, tá? Eu não sei se uma pintura mais homogênea seria mais ideal. Mas, assim, penas, pelos, algumas marcações, plantas, alguma coisa, ele se dá bem. Eu acho que dá um efeito bacana. Mas, eu sempre recomendo que vocês façam os testes de vocês, tá bom? Então, aí, eu fui... Não marquei com o boleador dessa vez, não quis marcar. E aí, achei melhor tá fazendo direto no giz, tá bom? E utilizando como auxiliar o lápis dermatográfico, tá bom? Então, eu gostei de ambos a experiência do lápis dermatográfico em questão de fazer os detalhes, tá? Então, é... Ele até que misturou algumas partes com onde eu passei um branco, alguma coisa assim, ele, né? Ele acaba saturando um pouco, mas... Não tive muito problema, tá bom? O branco, eu pensei que a cobertura em cima de outras cores seria um pouco mais forte, mas não. No entanto, ele ajudou a estar esfumando as cores e estar marcando umas áreas. Isso eu achei legal. Eu gostei do branco, só que esse é o da Mitsubishi, eu não peguei o da Pelicampo, tá? Então, tem algumas outras cores que eu quero ver se eu trago pro canal, tá? E, claro, como é cera, né? Eles são quase... É praticamente do mesmo material, só que eu acho que esse é um pouquinho melhor, né? E ele te permite a pontinha. Então, gente, casa super bem, sério. Então, às vezes, você fica meio assim, ah, por causa do giz, porque ele tem a ponta muito grossa, não dá muita precisão nos desenhos. Tenta mesclar ele com esses outros auxiliares, eu acho que vai te ajudar bastante, se for possível. Se não, você também pode estar usando o lápis de cor, tá bom? Usa um lápis de cor macio, tem várias marcas, eu recomendo o Giotto, tá? Apesar de gostar da Faber-Castell, eu recomendo vocês a usarem o Giotto, tá? Não precisa ser nem o aquarelável, gente. O normal, ele é muito bom. Bem pigmentado, ele é bem macio, eu uso bastante e eu recomendo, tá? E aí, no caso, gente, eu tô usando o papel da Tilibra, tá bom? Daquele bloco de Sketchbook Academy, tá? Então, acabei também adquirindo um papel, né? Inclusive, se você não me segue no Instagram, lá eu posto algumas coisas de coisas que eu compro, algumas experiências de plantinhas, de bichinhos e desenho, tá? Então, me segue lá, que quando tem novidade eu vou estar postando, tá? E, claro, eu comprei um papel texturizado que eu quero testar. Eu ia testar aqui, mas eu preferi primeiro estar utilizando esse giz pra estar vendo como ele se comporta, tá bom? No papel. Eu gostei, gente, de verdade, eu gostei. Achei bem legal, eu quero ver se faço mais coisas com eles, tá? Inclusive, com os outros giz também. Eu fiz algumas experiências, mas... É legal a gente estar fazendo outras coisas também, tá? Outros tipos de desenho. Então, eu quero ver se eu trago algumas coisas diferentes e tô tentando trazer sempre alguma novidade, tá bom? E, se você ainda não conhece muito bem sobre giz de cera e tem curiosidade, eu tenho uma playlist aí com um monte de giz de cera, tá? Se você é novo, se você é nova, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Ana Paula Solami, sou ilustradora, artesã e, nas horas lá, sou jardineira, tá bom? E também tenho muitos gatinhos, tá? E sou cat lover também. Tenho muitos gatinhos, adoro gatinhos, tá bom? E todos vocês são bem-vindos. E também, não posso esquecer de agradecer ao pessoal que tá se inscrevendo, que tá comentando. Muito obrigada, tá bom? Não só aqui, como também no Instagram, tá? Então, continuando aqui, vocês vão ver todo esse processo em speed painting. O tempo de gravação durou mais de uma hora, então, reduzem um pouco. E, se você quiser ver o processo um pouco mais lento, se eu não me engano, aí no YouTube tem como você diminuir a velocidade, tá bom? E, bom, quanto a isso, também tem a parte de detalhes. Se vocês vão ver os detalhes, pode ser que faça alguma coisa mais rápida, tá? Mas, se você tiver alguma dúvida, não se esqueça, você tá à vontade de estar aí comentando nos comentários. Comentando nos comentários, tá? Gente, é foco. Comentando nos comentários, tá? Você fala se tem alguma dúvida, alguma coisa. E, se você também descobriu algum giz de cera novo, conte pra mim. Quem sabe eu acho e a gente faz um teste aqui, né? Pra ver como é que ele se comporta no papel e nos testes, tá bom? E, lembrando também, já que você está vendo esse vídeo e está gostando do giz de cera, também tem playlist de giz pastel oleoso, tá? Vai lá. Não vou falar que é completo, porque ele nunca vai ser completo, porque sempre vai ter um material novo pra ser testado, tá bom? Então, continuando, também vou fazer o merchan, tá? Não se esqueça também de você se inscrever, já se inscreve e aperta o sininho. Que aí o YouTube vai falar assim, ó, tem vídeo novo aí. Então, toda vez que eu for lançar vídeo, você vai estar sabendo. Eu estou tentando trazer vídeo de terça e sexta. Vai ter vezes que eu vou estar trazendo todos os dias e outras vezes menos. Outras vezes, tá? Outras vezes, eu vou estar trazendo menos, porque vai depender muito do que é o meu tempo disponível aqui pra eu poder estar gravando. Porque ainda é começo, assim, apesar... Eu peguei firme pra estar gravando mais esse ano. Então, quanto a gravação, a parte de edição, tudo, eu faço da forma mais simples possível, né? E de tentar passar de uma forma mais dinâmica, mais didática, que eu posso estar trazendo pra vocês. Pra vocês estarem conhecendo mais sobre esse material, tá bom? E desmistificar um pouco, né? Que é um material só pra criança, que não dá pra pintar nada. Então, eu estou trazendo aqui vídeos com todos os tipos de gizes. Desde os mais, assim, difíceis de estar mexendo com os melhores, assim, como se fosse um lápis de cor. Todos eles estão fazendo um desenho. Pra mostrar que, sim, é possível pintar com giz de cera, tá bom? E como vocês sabem, o giz de cera não é tão novo. Ele é muito, muito antigo, ainda na época dos faróis. Então, é um senhorzinho de respeito. Só que, a gente precisa divulgar mais. Porque aqui, no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou divulgando o giz de cera, tá? Então, é até legal ver que tem várias marcas, porque dependendo do seu trabalho, do que você quer fazer, você pode estar usando e mesclando várias marcas. Por que não, né? O que impede. E pode estar trazendo ele junto com outros materiais, né? Vamos fazer várias tentativas aí pra tentar fazer um trabalho bacana. Porque o ideal é o quê? Você chegar no seu resultado, tá? Não vou falar que essa minha maneira é a correta ou é errada, tá? Eu só estou apenas compartilhando todo o que eu sei e o que eu estou aprendendo. Porque, sim, gente, parece que não, mas a gente aprende compartilhando, viu? E isso é bem legal. E você acaba descobrindo, né, outras possibilidades com outros materiais. Então, não precisa ser aquele material caro, mas o que importa é que você chegue naquele resultado, que você fique feliz e é isso aí, tá? Então, eu vou estar trazendo também outros materiais um pouco mais caros, que eu acho que é interessante também, tá? Mas, acima de tudo, mostrar aqui o material barato, você tendo técnica, você consegue fazer o seu trabalho ficar legal, tá bom? E tudo é um processo, tá, gente? A gente não começa sabendo, a gente vai aprendendo aos poucos e sempre vai aprendendo cada vez mais. É uma coisa que é meio, já, todo mundo já fala, mas é bom a gente lembrar, né? A gente, às vezes, fica tentando chegar à perfeição, né? Muito rápido. E tudo isso é um processo. Então, vai de pessoa pra pessoa, vai de experiências pra experiência. Tem também o tempo de dedicação. Às vezes, o tempo de dedicação que você tem não é o mesmo que outra pessoa tem. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, tá? Então, e mais importante de tudo, é que você esteja bem fazendo aquilo que você gosta, tá? E, claro, tem dificuldades? Mas, aqui, eu vou trazendo algumas dicas, né? De como comprar material mais barato, de como você utilizar de uma forma que você consiga aprender, né? Pra poder estar utilizando aquele material até mais barato. E é isso, gente. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo coisas novas, inclusive eu. E eu só tenho a agradecer, tá? Então, vão acompanhando aí. E continue assistindo o vídeo, tá? Tem umas meia hora. Pra você se divertir. Pega um café. Pega alguma coisa pra comer. Vai olhando. Vai prestando atenção. Vai viajando. Vê o que você pode fazer. Se, no caso, você fizer também, me marca no Instagram. Gosto muito de ver o pessoal pintando. E vai me marcando. Eu vou vendo. E é bem legal, gente. Então, vamos criar o nosso time CryUtubers. CryUtubers foi um mês, né? Inclusive, eu tenho, gente, também uma playlist do InkTuber. Que eu fiz o CryUtuber. Com um desenho por dia, tá? Falando alguma coisa a respeito daquele desenho, tá? Não foi apenas desenhar. Eu gosto também de sempre estar trazendo novidades ou curiosidades. Alguma coisa assim nos desenhos, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Vou continuar assistindo aqui com você, tá? Vamos embora assistir. E não se esqueça de estar se inscrevendo, apertando o sininho. Pro YouTube falar que, ó. Tem vídeo novo aí, tá bom? Então, vai assistindo. Eu também vou daqui. E a gente se encontra no próximo vídeo falando mais sobre Gigi Cera e outros materiais, tá? Então, um grande abraço. E até logo. Fui. E tchau, tchau. Mas continuamos a assistir, tá bom? E aí, beijo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL